Boa tarde, meus amores, tudo bem? Deus abençoe, linda Maria Carta Zetaru, agora aqui para vocês, né? Muito obrigada por tudo que vocês fazem aqui por mim no YouTube. E, meus amores, não tem prazo de validade. Se esse vídeo apareceu pra você, é pra você, tá bom? Bom, consultas, perguntas, trabalho, entre em contato no meu WhatsApp, atendimento só no WhatsApp, tá bom? Vamos saber agora aqui, vida em geral na tua semana. Semana nova, dia 10 ao dia 15, do 7, 2023. Vida em geral em três cartas, na sua nova semana. Veio ele e ela aqui na vida em geral. Nossa, olha. Meu Deus. Hum. Na vida em geral, a traição e a falsidade. Vida em geral na tua nova semana. Uma boa sorte pra você. E uma pessoa, na vida em geral, arrependido, arrependida. Alguém te magoou aqui, te machucou. Na vida em geral, pode ser mais um amigo ou um familiar, tá? Ou pode ser também aqui, um ex, mas do passado. Lá quando vocês estavam juntos, tá? Na vida em geral, na sua nova semana, Cuidado. Tem alguém aqui que não gosta de você. É uma pessoa que não quer o teu bem. Uma pessoa venenosa hoje você tem na tua vida. Está atrapalhando bastante pra sair essa pessoa aqui primeiro. Ou seja, na tua semana, vai acontecer coisas que você não vai gostar, tá? Que você vai falar assim, Nossa, o que foi que eu fiz pra merecer isso? Tá bom? A cobra, meus amores, É alguém que te conhece. Uma pessoa que tá contigo. Pode ser no trabalho, Vizinhos, Até primos, primas, O próprio sangue, tá? Então, essa cobra é uma pessoa venenosa na tua semana, Que vai querer fazer a tua cabeça, Vai querer te envenenar, Ou seja, o disse, me disse. Vai querer Fazer coisas que não é pra fazer, Ao teu respeito. Porque você é uma sorte. A sorte, A sorte veio pra você. Ou seja, Veio isso aqui, ó. Isso aqui é o passado, Isso aqui é o presente, Isso aqui é você, Tá? Então, aqui na tua nova semana, Tem Passado E presente E você é uma boa sorte. Meus amores, Olha, tem coisa aqui, Por exemplo, Vou te dar um exemplo aqui. Se teu amor, Uma pessoa que você ama, Uma pessoa que você quer, Veio falando da vida amorosa, Eu tô sentindo também por causa da rosa. Eu coloquei na tua semana, Vida em geral, Nova, Na tua nova semana, Mas, Veio aqui essa rosa, Essa rosa também fala do passado. Uma pessoa venenosa, Joga na cara, Na tua cara, O passado. Por isso que o passado veio aqui. Ou seja, Fica falando também, Olha, eu não falei, Eu não disse, Eu sabia que ia sair errado, Aqui tá mais para um parente também, Um familiar, Alguém que tá, Olha, Se a cobra, A mata, Ela, Ela enforca, Ela tá, Ali, Tentando pegar a presa, Matar a presa, Enrolar na presa, O que que isso significa? É uma pessoa que te conhece da, Ponta cabeça. Pode ser um atual também, Do teu amor aqui. Um atual que quer o teu mal. Uma pessoa venenosa, Que vai inventar mil e umas coisas, Ao teu respeito. Veio, As cartas, Veio falando também, Da vida amorosa. Vida em geral, Nas amizades, Aqui uma pessoa venenosa, Invejosa, Tá? Aqui uma pessoa, Que te magoou, Arrependido, Arrependida, Vida em geral. E você, É uma boa sorte, Onde você, Você é uma pessoa de paz, Uma pessoa que adora fazer o bem ao próximo, Tá? A sorte, Meus amores, É vida em geral, Vida amorosa, Maravilhosa, Tá? Mas aqui tem pessoas, Passado e presente, Querendo atrapalhar a tua vida, Bagunçar a tua vida, Quer Te destruir, Tá? Na vida amorosa, Vida em geral, Já falei, Vida amorosa aqui, Uma pessoa que não quer o teu bem, A sorte, É só com você, E uma pessoa, Que vai tomar decisões e atitudes, Errou, Errou, Mas essa pessoa, Olha como essa pessoa se encontra, É uma pessoa que não é feliz, Mas aqui, Meus amores, Tanto na vida amorosa, Quanto na vida em geral, Pra sair essa carta, Na tua nova semana, Do dia 10 ao dia 15, Uma pessoa quer te destruir, E o passado quer voltar ao mesmo tempo, Aqui, É você que tem que tomar decisões e atitude, Ó, Você veio aqui no meio, Ó, Se você é a boa sorte, Tá na hora de você virar essa página, Sorte nas áreas, Sorte no amor, Sorte no emprego, Sorte na casa própria, Sorte, Você tem sorte, Você é tão certo, Certa, Que você vê de longe a maldade, Só que você não se livra dela, Porque isso aqui tá te perseguindo, Pra vir aqui, Tá te perseguindo, A maldade, O ódio, A inveja, O olho gordo, A cobra, É a traição, Traição, Ó, Ou seja, Não tem pra onde correr, Ó, Aqui também pode ser, Passado, Presente, Futuro, Passado vai querer voltar para, A tua vida, Então aqui, O que que isso significa? Teu futuro, Ex e novo amor, Se a pessoa tá querendo voltar para a tua vida, Pra vir ele, Ela, Aqui a carta do homem, É para homens, Mulheres e família LGBT, Então o que tá acontecendo hoje, Na tua vida, Na tua semana, Se livra, Se livra, Pessoas venenosas, Pessoas do passado, Querendo voltar, Você é tudo do bom e do melhor, Você consegue tudo, Por isso, Essa perseguição, Essa cobra também significa, Muita mentira, 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 Tá, Muita mentira, Vida em geral, E vida amorosa, Olha, Aqui no trabalho, Tá, A cobra, É um amigo teu, Que bate no teu ombro, E morre de inveja, Morre de inveja, E outra, Se é venenoso, Vai fazer a tua cabeça, Para outras pessoas, Pode ser até mesmo, Para o teu patrão, Tua patroa, Porque, Tá querendo o teu lugar, Você tá com a sorte, Você vai crescer dentro da empresa, Essa pessoa não vai deixar, Veio falando aqui, Suas três cartas, Veio falando, Vida em geral, Vida amorosa, Mas tem uma pessoa, Querendo, Né, Te enganar, Te enrolar, Te chantagear, Falar mal de você, Pelas costas, E por aí vai, A pessoa tá aqui, Vendo o passado, Já essa pessoa, Tá, Vida em geral, E vida amorosa, Aqui, Tanto você tem inimigos, No passado, Como tem no presente, Tá bom, Se protege, Fica esperto, Esperta, Não deixa ninguém, Falar o que não é, Pra falar com você, Mantenha a distância, Olha, Eu tô sentindo, Que a tua vida, Tem que fazer uma limpeza, Em geral, Se você deixa isso aqui, Entrar e sair, Quantas vezes quiser, O que que vai acontecer? Você é a sorte, Você quer mudanças? Então, Alimenta essa sorte, Tira isso aqui, Tira isso aqui, E foca nisso aqui, Isso aqui é o dinheiro, É o sucesso, É as vitórias, É o amor, O verdadeiro amor, Tá? Aqui é tua fé, É só você alimentar ela, Que o resto, Vem, Vem tudo pra você, Você é a sorte, O que que a sorte faz? Realiza, Se, É, Dá uma libertação, Uma liberdade, Tão grande pra você, É a sorte, Meus amores, Vida em geral, E vida amorosa, Pra essa carta, Vim pra você, Ela é 100% positiva, Tanto pra vida amorosa, Quanto pra vida em geral, Mas enquanto você não tirar os encostos, Nada vai mudar, Tá? Que fique bem claro isso, Na mensagem do povo cigano, Em uma carta, Mensagem do povo cigano pra você, A prosperidade, A carta da árvore, Tudo cresce, É uma sorte imensa, Você pode até pensar, Ai, O meu ex, Tá me esquecendo, Não, Aqui, É sentimentos e pensamentos, É enraizado, Essa pessoa, Vai sofrer, Ou já está sofrendo, Por você, Tá? A carta da árvore, É crescimento em tudo, O que que vai crescer? O dinheiro, Principalmente, Os clientes, A saúde, Os pensamentos e sentimentos, Vai aparecer mais ideia, Então, Tudo que é maravilhoso na tua vida, Porque a árvore é a saúde, É o sucesso, É a prosperidade, Tudo cresce, E dá bons frutos, Então, O que é que isso significa? Sorte em todas as áreas, Sorte, 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 Você entendeu, Meus amores? Essa, Esse, A mensagem do povo cigano, Pra você, É maravilhosa, Você já é a boa sorte, É a árvore, Planta, Planta boas sementes, Que você vai colher frutos, Maravilhosos, Sempre colhemos, Os frutos, Do que plantamos, Uma minúscula semente, Poderá, Conter frutos, Saboroso, É a sombra necessária, Para a estrada da vida, Você percebeu, Seu futuro, Seu futuro, Está mais na frente, E você vai colher, Bons frutos, Né? Proteção do, Equilíbrio, E dar felicidade, Continue, Sameando, Boas sementes, Se você tirar, O que está errado, Hoje, Da tua vida, E samear, Uma boas, Boas sementes, O que você vai colher, No futuro? Você vai colher, O que você merece, Você vai colher, O que você merece, Você vai colher, O que você merece, O que você merece, Tudo do bom, E do melhor, Não é? Então, Foque nisso, Tá? Continue, Sameando, Boas sementes, E você tem, Boas sementes, Porque, Você é a sorte, Né? Se você é a sorte, Na tua semana, Vem tudo do bom, E do melhor, Mas antes, Faz uma faxina, Na tua vida, Tá precisando, É necessário, Tira o que está errado, Meu amor, Se você está plantando, Hoje, Choro, Lágrimas, O que você vai colher, Futuramente? Uma ansiedade, Muito forte, E uma depressão, Tá? Lembre-se disso, No seu significado, A cobra veio de novo, A cobra não vai gostar, A cobra vai envenenar, A cobra vai te morder, Vai te enrolar, Vai te passar a perna, Ou seja, Aqui pode ser o passado, Entrando, Fazendo o que quer, Te engolindo, E ir embora, Com o teu sucesso, Vai embora com a tua, Com o teu amor, Vai embora com o teu dinheiro, Vai embora com a tua prosperidade, O teu sucesso, Teus sonhos, Ou seja, Você vai construir, Uma estrutura, Sólida, Forte, Aí chega essa cobra aqui, Ó, Um homem, Uma mulher, Uma mulher, Aí chega, E destrói tudo, Destrói tudo, Meus amores, O que é que você tem que fazer, Se uma pessoa, Que você ama muito, Te abandonou, E aparece na tua porta, De uma hora pra outra, Coloque nos comentários, O que é que você tem que fazer, Coloque, É bom, Eu vou, Eu vou ficar de olho, Nos comentários, Eu quero saber, A sua opinião aqui, Você ama muito, Agora no presente, Bateu na tua porta, Você vai fazer o que? Eu gostaria de saber, Tá? Essa cobra aqui, É um homem, Ou uma mulher, Tá? Que quer atrapalhar, De tudo que é jeito, Seus planos, Uma mulher, Ou um homem, Rival, Ou, Simplesmente, Uma, Senhora idosa, Muito brilhante, Alguém mais de idade, Do que você, Vai, Né? Te aconselhar errado, Ou vai, Te tirar do foco, Tá? Um caminho, Indireto, Ou, Mudanças de direção, Alguém, Não vai gostar, Da tua sorte, Vai querer tirar isso, Tá? Traição, Imenizade, Defesa, Se defende, Defesa, Tá? Defesa, Meus amores, Ou seja, É, Essa pessoa, Só quer se dar bem, Na vida, Vai se defender, De tudo que é jeito, Acha que, Porque passou, Já, Pela, Algumas coisas, Por algumas coisas, Acha que, Pode chegar, Em você, E pode, Te morder, Né? Descontar em você, O que fizeram, Com ele, Com ela, Já. Ó, Cuidado, A cobra, A qualquer momento, Vai querer te dar um bote, Aqui, Tá mais para um ex, Também, Vida amorosa, Na vida em geral, Uma pessoa vai te trair, Tá? Sua semana, Uma semana nova, Do dia 10, Ao dia 15, Mês 7, 2023, No seu baú, Na sua mensagem do baú, Da espiritualidade, O que que vem para você? Seu forte, Karate, Não deixa, Você, Disfarçar, Você tem um gênero forte, Dá para sentir daqui, Quando não gosta de alguém, Tudo bem, Tudo bem, Mas não seja tão rigoroso, Rigorosa com os outros, Lembre-se, Você também já, Errou, Errou, Errou muito, Perdoe, Nossa, Aqui, Você errou com alguém, Errou, Né? E o baú fala, Para você perdoar, Para receber um perdão, Também, Mas isso, Cuidado, Você perdoou uma vez, Perdoou uma, Duas, Três, Ou mais, Não continue fazendo isso, Você coloca mau costume, Em uma pessoa, Tá? Cuidado, Lembre-se, Que a cobra, É traição, Não é amizade, Tá? Se você já, Perdoou, Se você não, Perdoou, Procure perdoar, Mas ó, A pessoa de lá, E você de cá, Não se misture, Tá bom? Confiar, Não, Perdeu a sua confiança, Problema dele e dela, Tá bom? Lembre-se, Que você é a sorte, Você consegue ser feliz, Vida amorosa, E vida em geral, Tá bom, Meus amores? Um beijo, Um abraço, Fica com Deus, Soca a sua energia, Me procura, Tô aqui com você, Para o que der e vim é, Quer desabafar? Entre o contato comigo, Um beijo, Um abraço, Um bom final de domingo, E uma maravilhosa semana, Tchau, Meus amores, Soca a sua energia, No meu particular, Tchau, Tchau, A CIDADE NO BRASIL